Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Renata, eu tô aqui com o Kazoo e com o Gabriel. Presente. Oi, oi. Hoje ninguém fala oi. E hoje nós vamos falar sobre o livro Cidade para Pessoas, do Ian Gell. Vamos lá! Então, essa semana a gente resolveu comentar um pouco sobre um dos livros do arquiteto Ian Gell. Ele é bastante conhecido pelos projetos que ele fez em várias cidades do mundo, incluindo Nova York, Moscou, Copenhague, de planejamento urbano. Além disso, ele foi professor por bastante tempo. Ele é bastante eloquente também nas palestras. A gente escolheu esse livro porque ele é bem representativo da obra dele. Ele fala que foi um livro que pediram para ele escrever e que simplesmente ele fala assim, ó, fala todas as memórias que você tem aí tudo que você sabe e escreve um livro. Então, contempla muito do trabalho de pesquisa dele, de produção dele, do que ele acredita que é o urbanismo contemporâneo ou para onde que a gente deve estar caminhando com as nossas cidades. Não, e também é um livro super interessante por essa questão de tratar o urbanismo de uma maneira mais contemporânea. E ele também, ele é muito, ele tem uma leitura muito legal, assim, porque ele sempre traz muitos exemplos, muita figurinha, né, Gabriel? É, você nem nota que está escrito em dinamarquês. Mas assim, ele mescla bastante a questão do texto, não é um texto super teórico e profundo, mas são textos relativamente fáceis de compreender e como ele sempre vai trazendo muitos exemplos das cidades onde ele atuou, das cidades em que ele visitou, trazendo exemplos positivos e negativos, é um livro bem interessante, assim. Então, acho que a gente também resolveu, a gente vai fazer meio que um teste hoje, né, de que a gente tratar um episódio só sobre um livro. Esse é um dos livros que a gente leu e que a gente achou muito legal também, pra poder compartilhar e dividir essas ideias aqui. É, a gente leu. Todos os participantes leram, né? 66,66% das pessoas leram. Mas o objetivo aqui também não é fazer um resumo do livro, né, e sim comentar as ideias que o Yangel traz no livro, mostrar um pouco de como essas ideias foram aplicadas em algumas cidades aí do mundo, né? É, não, não leve isso muito a sério aqui, né? Se for cair na prova, é melhor estudar, de verdade. Melhor estudar, ler o livro. Se eu falar pra professora aqui, não, é que eu ouvi no Arquipapo. Acho que a gente não tem muita credibilidade ainda. Bom, então, quem é o Yangel, né? Quem é o Yangel? Vamos... Yangel. Yangel. Em português. Bom, então, o Yangel, ele já é um senhorzinho, né? Ele nasceu em 17 de setembro, olha, vai fazer aniversário agora. Isso, a gente também fez isso em homenagem a ele. Foi. O octogenário... O octogenário do... De 80 anos. De 80 anos. Nasceu em 17 de setembro de 1936, então, beijo, Yangel, você é o aniversariante do mês. Bom, então, ele é dinamarquês, ele se formou em 1960 e praticou arquitetura até 66, quando ele recebeu uma bolsa de estudos pra ir pra Itália por seis meses, trabalhar num estudo de interação entre o espaço público e a vida pública das pessoas que... E a relação entre as pessoas. Então, o Yangel pegou a esposa dele, a dona Ingrid... Vão passear na Itália. Isso, vão passear na Itália seis meses por conta da universidade. E ficaram lá analisando como os italianos interagiam com os espaços públicos. Cara, tipo, a Itália é cheia de cidadezinhas bem pequenas, né? E eu acho que o Yangel causou um certo furor na ocasião lá. Porque chegou até a aparecer em jornais, assim, microcidades italianas, assim, falando, né, tipo, jornal, dando explicação à população... O que esse cara tá fazendo aqui? O que esse cara tá fazendo aqui, né? Perguntando o que você quer, o que você não gosta. É, e o cara ficava, sentava lá na escadaria da igreja e ficava lá, fazendo anotações, desenhando coisas. Sendo esquisito. Eu só queria acrescentar uma coisa que você tá falando aí, né? Por favor. Você até falou que quando ele foi pra Itália, ele foi com a mulher dele. E ele atribui muito do trabalho que ele passa a fazer, dessa relação entre os edifícios, a cidade e as pessoas, em relação às discussões que ele tinha com a esposa e com o grupo de amigos da esposa e... Os psicólogos. E os arquitetos, porque a esposa dele é psicóloga, e ele fala que em várias situações eles foram, ele com os amigos arquitetos, né, foram acusados de... Arquiteto não gosta de pessoa, arquiteto não faz, não tem essa relação com a pessoa. Porque, exatamente, fruto dessa relação muito mais modernista, né? Ele se forma modernista, digamos assim, dentro desses conceitos modernistas, em que os prédios eram vistos muito mais isoladamente, setorialmente, dentro da função da cidade. Então, realmente, o que acontecia na escala das pessoas, das interações humanas em si, não eram tão pensadas, né? Até pensar que a habitação em si era pensada como uma máquina de morar, né? Que seria a escala mais pessoal que a gente estava tratando. Ainda assim, não era pessoal mesmo, né? Era uma relação com o indivíduo. E é justamente por isso que ele é inovador, pela essa união entre a arquitetura e a psicologia, né? Que ele, nos livros todos dele, nos trabalhos que ele faz, a discussão é justamente das razões de por que o comportamento humano tem que ser considerado e usado como um ponto de partida para a arquitetura. É, e muitas questões até, não necessariamente só psicológicas, né? Mas tem a ver muito com questões biológicas, fisiológicas e tal. Que ele comenta também que os amigos psicólogos da mulher que chegavam falavam, vocês não estudam pessoas na arquitetura. Na faculdade, né? Na faculdade, é. Afinal, a arquitetura é feita para quem, né? É. E aí ele, porra, era, bom, era a década de 60, então ainda todos os conceitos modernismo que a Renata falou. E daí, em algum momento, ele fala, porra, mas espera aí, realmente a gente não olha para as pessoas, né? A gente não, ele sempre brinca como homo sapiens, né? Mas a gente olha muito pouco e estuda muito pouco o ser humano e principalmente na arquitetura como são essas relações, né? E como o corpo do indivíduo, como ele percebe o ambiente, como a gente pouco sabe interpretar isso e aplicar nos edifícios, né? E a partir daí que ele começa a ter essa visão completamente diferente para aplicar em novos projetos urbanos, né? Até esse negócio do homo sapiens é engraçado, que ele fala que a gente tem estudos muito mais, talvez muito mais complexos e importantes sobre como é que é o habitat dos gorilas do que do ser humano na cidade, assim, sabe? As pessoas, a população urbana do mundo é enorme e a gente não estuda esse habitat das pessoas da maneira, esse morar mesmo, né? Mas então, antes de escrever o Cidade para as Pessoas, o Yangel escreveu alguns outros livros, se não me engano foram quatro. O primeiro deles foi em 1971, que é o Life Between Buildings, Vida entre os Edifícios, em tradução livre. Boa! Esse Life Between Buildings acabou fazendo bastante sucesso, mas não logo quando ele foi lançado. Demorou 16 anos para que ele fosse publicado em inglês. E depois dessa tradução, o livro começou a fazer um certo barulho no meio acadêmico. Hoje ele é traduzido em mais de 20 línguas e acabou dando um reconhecimento internacional para o Yangel. Mas no mesmo ano que foi publicado em inglês esse livro, o Yangel foi convidado para fazer o primeiro trabalho dele fora da Dinamarca. Então esse trabalho foi em Oslo, que é a capital da Noruega. Já fazia uns 15 anos que ele tinha feito os estudos dele na Itália. Então foi a primeira vez que ele conseguiu também colocar em prática todo esse tempo de estudo. Depois disso, uma coisa bem marcante na carreira dele foi no ano 2000, quando ele se juntou com uma arquiteta, a L.S. Som que eu não consigo pronunciar. Holtz! Ok. Vamos chamar de L.S. Holtz. 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 Tá. E ele fundou o escritório Geo Architects, 40 anos depois do início da carreira dele. Ele não era nenhum moleque. Enfim, que daí ele conseguiu colocar em prática em diversas cidades do mundo todas as teorias dele. Um dos principais trabalhos desse escritório, o Geo Architects, foi em 2003, quando a administração de Londres contratou ele para conduzir um estudo sobre espaços públicos da cidade. Então foi a primeira vez que a análise que ele costumava fazer foi feita numa metrópole gigantesca. Não, e uma coisa que ele fala bastante, na verdade, é que as cidades não têm esses dados para você fazer uma análise. Você tem que realmente criar, primeiro ele deve ter criado uma metodologia e depois para ter esses dados para analisar. Porque dados sobre veículos são muito mais fáceis de ter. Agora dados sobre pessoas que acessam os espaços públicos em que horário... É observação, né? É observação, de fato, né? Então, essa intervenção em Londres, para fazer isso, não dá para analisar a cidade inteira. Então foi criado um modelo de acupuntura urbana, onde alguns lugares foram estrategicamente selecionados para fazer esse estudo. E depois de Londres, ele acabou trabalhando em mais algumas mega cidades, como a Renata falou no começo. Trabalhou em uma cidade do México, Xangai. Mas o de Londres, uma curiosidade é que, na época, o conselheiro de arquitetura e urbanismo do prefeito, era o Richard Rogers. Olha! Que, inclusive, é ele que faz o prefácio do livro da Cidade para Pessoas. Olha só. O deles caram brothers. Foi onde eles caram. Que, no caso, na edição brasileira, também tem o prefácio do Jaime Lerner, né? Que tem um livro chamado Acupunturas Urbanas. Olha! Nossa, tudo se conectou. Meu Deus! Depois de Londres, um outro projeto importante que ele teve foi em 2007, em Nova York. Então, entre 2007 e 2009, vários espaços públicos de Nova York... Passaram por uma mudança radical. A gente falou, recente, no episódio de Nova York, que a gente falou da questão do calçamento da Times Square. E aí está o homem atrás. Ian Guel estava por trás. Era o homem? Este era o homem. E daí, em 2010, é o ano de publicação do Cidade para as Pessoas. Que é pra isso que nós estamos aqui. Sim, o daí é. Uma coisa que o Guel começa a falar já desde o prefácio do livro, que é pra justificar até esse nome do Cidade para as Pessoas, é essa questão das escalas, né? Então, aqui a gente escolheu tratar da escala maior pra escala menor, né? Pra gente chegar primeiro das cidades mesmo, como elas eram planejadas no modernismo, pra escala das pessoas. Então, o que é isso? Ele chama até de Síndrome de Brasília. Eu sei que pra gente, pessoalmente, é até um pouco ofensivo. Porra, ofensivo? Machuca, né? Machuca. Eu vou parar de gravar essa merda. Machuca um pouco, né? Porque é daqui e tudo mais. E a gente tem um carinho grande pro Brasília e tal. Mais ou menos. Mas exemplifica bem o que ele quer falar, na verdade. Brasília é o retrato do urbanismo modernista. E quando você vê ele falando em palestra, ele usa uns objetos pra colocar em cima de uma mesa, que é um livro, um copinho, alguma coisa. E ele se coloca em cima dessa mesa pra falar desse planejamento visto de cima, né? Que seria o planejamento visto de um avião, né? Até ironicamente pra falar disso. É, né? Nossa! Mas é nesse sentido, de pensar que os urbanistas ficavam em cima, acima de tudo, e tratavam da cidade nessa escala muito alta, né? Que você não tem como você enxergar o que tá acontecendo em mais baixa escala. Também tem assim que havia muita preocupação nessa questão do modernismo também, do formalismo, né? Exatamente. Quer dizer que as plantas urbanísticas, elas tinham uma organização, elas tinham uma beleza naquilo, né? No sentido dos edifícios, das coisas. E que elas só fazem sentido pra quem olha de cima mesmo, né? Que elas são bonitas como planta ou implantação. E que talvez ao nível dos olhos não necessariamente reflete isso, né? É, e no exemplo de Brasília, especificamente, você vê que são... E daí pega a esplanada dos ministérios, né? São realmente prédios dispostos em grandes esplanadas com uma distância até bastante grande um do outro, né? Grande, bem grande. Quando você olha na implantação, você perde a noção dessa escala, porque é tudo tão grande, tão distante. Essa relação do que é perto e do que é distante, quando você tá pegando na implantação da cidade, não tem como você ter essa percepção, né? E quando você vê uma foto da cidade na escala do usuário, aquela coisa meio árida, longe, com aquela avenida gigante, os prédios distantes, realmente, pro pedestre, não tem nenhum atrativo, nenhuma... Na verdade, ele foi esquecido. É. O pedestre não existia nas plantas. Não existia pela questão de Brasília, assim. E essa questão formalística, assim, que ele fala assim, pra ele, torres, 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 torres numa cidade não é uma cidade, né? É só uma galeria de torres, dispostas. E com um arquiteto atrás do outro, só se preocupando como é que ele vai fazer a... O próximo, a embalagem ali, mas diferente da do amiguinho. Não, e nos exemplos dele, assim, ele só coloca, tipo, o prédio do Curras... É, é verdade. Do Foster... Olha só como foi pensado pra pessoa isso aqui. É verdade. Ele pega a foto... Olha a perspectiva que o Curras fez do prédio. Olha que bonito que ia ficar. Agora, olha a foto de verdade, como é que é. Na escala do usuário, né? Mas daí é sacanagem também tirar foto domingo de manhã, né? Só pra provar um ponto, né? Ah, eu acho sacanagem. E outra coisa que... Tava falando dessa questão das escalas, né? Eles citam o exemplo de um bairro em Copenhague, que são várias casinhas, assim. Tipo, e de cima, assim, não tem graça nenhuma, né? Que ele fala dessa questão, ah, o planejamento urbano vista de cima, né? Um monte de casinha, não tem graça nenhuma. Até ele brinca que se você fosse fazer isso com um projeto de TFG na faculdade... De um dispulsado do... De um dispulsado do curso. Que tipo de arquiteto que você é, não tem nenhuma preocupação com a forma. E é o... E quando você vai pra escala do pedestre, né? Do usuário ali, é um bairro residencial super gostosinho. É o preço do... Metro quadrado. Metro quadrado mais caro de Copenhague. Ele fala que é o lugar que mais tem arquiteto morando também na cidade. Os arquitetos todos que projetam... Os prédioes. Os prédioes moram ali, né? Moram ali, exatamente, né? Que não tem a ver com essa questão formal, né? E sim, o que é a percepção que você tá sentindo ali. Ele meio que vai descendo o pau no urbanismo... Modernista. Modernista. Que é assim, é como se de alguma maneira a gente se intoxicou desses modelos. Porque ele fala, quando ele tava na faculdade, Brasília era, porra, a nova cidade. Caralho. É, era o que devia ser estudado, era o que devia ser feito. E pra esse novo homem, pra essa nova cidade, pra esses novos edifícios e tal. E que, de alguma maneira, a gente ainda ficou intoxicado com essa mentalidade modernista por alguns anos ainda. E tanto que por isso que alguns livros dele também demoraram pras pessoas começarem a aceitar de uma maneira... Porra, não, realmente a gente tem que olhar as cidades de um outro jeito. Porque essa questão de separação de funções, de supervalorização dos veículos, né? E talvez o esquecimento do indivíduo na escala humana, isso durou muito tempo, né? É, apesar de, em 60, já ter saído o livro da Jane Jacobs, né? Da Morte e Vida das Grandes Cidades. Mas ele mesmo fala que ele só foi entrar em contato com o livro muito tempo depois. Apesar dela ter, de certa forma, colocado a boca no mundo falando dessa problemática que tava acontecendo e travado uma briga em Nova York, especificamente em função de um sistema viário, né? Uma avenida que tava acontecendo na cidade. Ela ganhou essa batalha, mas perdeu várias outras, assim. Exatamente, é. Então ainda era o começo dessa discussão. Então ela surgiu lá em 60, falando sobre isso. E parece que agora a gente tá discutindo de novo a mesma coisa que ela já tava falando, né? Então quanto tempo demora pra gente aprender uma coisa, assim. Exatamente, pra gente mudar como se fosse de paradigma mesmo, assim, sabe? Porque, só pra completar, mas a Jane Jacobs, que o livro é de 61, cara, ela não é nem arquiteta. Que nojo! Não, e isso que eu acho mais fantástico, porque pessoas de fora da arquitetura é que conseguiram abrir os olhos dos arquitetos e dos urbanistas pra novas questões. É a psicóloga que é a mulher do Yangel que fala, pô, vocês não olham para as pessoas. Puta, é verdade. É a Jane Jacobs, que, pô, traz, sabe, um conceito urbanístico fudido, super contemporâneo, que eu acho que o Yangel se absorve muito dela e traz também pra uma nova realidade, mas que ela também não era arquiteta. E aí ela não tá mergulhada. Ela era jornalista. Ela era jornalista, pesquisadora e tal. E aí ela, fora desse meio, talvez dessa bolha de ilusão do modernismo, conseguiram ter um olhar completamente diferente, né? Que é muito importante. Daí a integração com outras matérias, outras disciplinas, né? Outras disciplinas que, muitas vezes, a gente acaba não tendo, né? O modernismo fez muito sentido. E toda a filosofia modernista, até como, por exemplo, o Le Corbusier via as casas como máquinas de morar, tinha passado do pós-guerra, guerra fria, homem ir pra lua, a popularização do automóvel, o boom da tecnologia. O modernismo tava muito inserido em todos esses pensamentos, em todas as esferas do ser humano. Não era só na arquitetura, em todas as esferas. Do jeito que as pessoas viam, do jeito que as pessoas entendiam o mundo, o fascínio dela pelas máquinas e tudo mais. Só agora, nos anos 2000, é que esse sentido de que o que a Terra nos proporciona é finito, e a gente tem que preservar as questões naturais e tudo mais. Esse novo raciocínio tem tudo a ver, eu acho, com a questão das cidades pras pessoas também, da sustentabilidade. Então, tipo, agora o urbanismo do Yangel, desse livro, do Cidades pras Pessoas, é, não, a cidade não é feita pro carro, a cidade é feita pras pessoas. Isso vai ao encontro desse pensamento de sustentabilidade que a gente tá tendo hoje, de, não, o carro não pode mais ser o principal meio de transporte, porque imagina só sete bilhões de pessoas no mundo utilizando o carro. Então, quer dizer, tudo isso que a ideia começou a se formar em 61, né, com a Jenny Jacobs, é só agora que a humanidade tá chegando com força nesse pensamento. Exato. É, tipo, é realmente nesse raciocínio, assim, tipo, a gente demorou, tá aí já a informação, tava acontecendo, as pessoas estavam falando a respeito, mas a gente tá falando de um livro de tanto tempo atrás e como se fosse super novidade, assim, sabe? Outra coisa que é bem engraçada, que a gente falou um pouquinho antes, que é essa questão realmente dos dados em relação à cidade, assim, que toda cidade tem um departamento de engenharia que cuida realmente da sinalização, vias, carro... Tráfego, congestionamento... Exatamente. Batemos recordes hoje. É, sabe, quilômetros de congestionamento e pouquíssimas cidades no mundo, né, que eu acho que isso talvez só Copenhague e algumas outras até que o Yangel tenha trabalhado, que possuem um departamento, assim, pra tratar das relações dos espaços públicos, das utilizações de pessoas, né, quais são esses dados, quais são essas métricas, assim, e isso tá realmente relacionado ao raciocínio que a gente ficou parado no tempo, assim, sabe? E é muito fácil pra gente se acostumar com a merda, assim, sabe? Se você mora num lugar ruim, que é escura rua, que não tem praça perto, que você tem que passar pela rua porque tem um tapum de obra no meio da calçada, você para de perceber isso. Não quer dizer que você esteja vivendo bem, assim, sabe? Você tá lá, horas no congestionamento, você para de refletir sobre o problema, assim, sabe? E daí vai, de repente, viaja, vê outra cidade que as pessoas estão utilizando um espaço público, você fala... Isso aqui é muito mais legal do que o que eu tenho em casa. Isso aqui é muito, realmente, muito mais legal do que o que eu tenho em casa, sabe? E ele caracteriza que as cidades precisam ter, basicamente, quatro coisas, né? Que as cidades precisam ser vivas, que as cidades precisam ser seguras, sustentáveis e saudáveis. Então, vamos lá. Viva, segura, sustentável... E saudável. E saudável. São quatro coisinhas que a gente precisa ter. As cidades com vidas, faz com que... As cheias de vida, faz com que as pessoas queiram caminhar mais, pedalar mais, permanecer mais tempo nos espaços públicos, que a cidade tenha mais movimento, que facilite as atividades, né? Que as pessoas vão poder usar e usufruir. Não, e tem muito a ver com isso que, na verdade, o ser humano é social. A gente gosta de interagir. A gente gosta de se relacionar. Isso também tem a ver com... Hoje, nas cidades, a gente mora em espaços cada vez menores, assim, né? Então, a gente utiliza dessa... Essa cidade viva é você poder estar fora pra se relacionar com outras pessoas. Você ter essa... Pontos de encontro. Pontos de encontro, exatamente. Um exemplo simples, se você tem uma rua que tá deserta, sem ninguém passando, e tem uma rua onde tem várias pessoas caminhando. Qual que você escolheria? Onde estão as pessoas? Quer dizer, essa atração que temos uns pelos outros. Até enquanto chegar na nossa bolha. É, senão, o ônibus lotado, seis da tarde, ia ser... Uh, delícia! É uma felicidade, né? Vou interagir. Então, assim, cidades seguras, que também são mais pessoas... A questão dos olhos da cidade, que a Jane Jacobs também fala, né? Quer dizer, as pessoas olhando pra rua, as pessoas estando na rua, elas são. As pessoas participam mais. Caminhar de distâncias mais curtas, né? Variedades de funções também, pra deixar a cidade mais segura e mais viva. A questão da cidade sustentável tem a ver com a valorização de transportes não motorizados, né? Então, que seja o transporte a pé, o transporte de bicicleta, ou utilização de transporte público. Principalmente nas questões de... Pensando em meio ambiente, em questão de... Também em economias de recursos naturais e tal. E a cidade saudável, que é assim, o carro é sempre um convite ao sedentarismo, né? E, enfim, podemos falar sobre dados de obesidade no mundo. Mas tem a ver com o caminhar, o pedalar, o correr, qualquer uma dessas atividades torna as pessoas relativamente mais saudáveis. Então, quer dizer, são quatro, vamos supor, quatro cidades que uma cidade precisa ser pra que possa ter espaços públicos mais interessantes que as pessoas possam utilizar melhor. Daí a gente entra muito nessa questão do carro, que não é que seja uma questão inimigo, assim, né? Não, parece que é tipo, foda-se, toda indústria do automóvel. É, eu curto o carro pra caramba. Mas, assim, até o Miguel... Que não é que não possa ter carro, assim, mas a prioridade sempre vai ser a do pedestre na cidade. Dentro da escala urbana, que a gente tá falando que é onde as pessoas estão, né? Pela segurança, pra cidade ficar mais confortável, pra tá realmente falando da escala do usuário, quando você tem a circulação dali conjunta, a prioridade sempre vai ser a do pedestre, né? E isso vai da consciência do motorista também, de andar mais devagar e respeitar os cruzamentos. Hoje as pessoas têm medo de... Aqui, né? Eu tenho super medo de atravessar a rua. No sinal, assim, mesmo assim, você ainda fica, tipo, esperando a pessoa parar. Exatamente, porque normalmente o pedestre, ele é um ser aquado. Vulnerável. Vulnerável dentro do espaço urbano. E o que é interessante, assim, porque os carros têm esse fascínio, é evidente que são fantásticos, mas eles acabam moldando demais a vida, a forma das cidades também, né? Então, a gente tá lá, porra, tem três pistas e continua dando congestionamento. Então, precisamos criar quatro pistas, cinco pistas. E, na verdade, todas essas ações, elas são puramente incentivos às pessoas a usarem mais carros. E até tem um dado que eu acho que ajuda a exemplificar isso, que não é nem do livro do Guel, mas é da Natália Garcia, que até lá tem um site chamado Cidades para as Pessoas, que ela diz, assim, no México foi feito lá uma relação. Quanto se gasta com os diferentes tipos de transporte? Então, o investimento necessário. Então, pro carro, são, assim, 75% do orçamento são investidos em carro, 11% no transporte coletivo e 3% no transporte a pé e de bicicleta. E quanto cada um desses transportes leva? Levam o quê? De quantidade de pessoas. De quantidade de pessoas. Os carros levam 28% das pessoas, o transporte coletivo 48% e o transporte não motorizado 24%. Então, o dado mais significativo é, o carro precisa de 75% de investimento do orçamento nos deslocamentos e ele só leva 28% das pessoas. Quer dizer, isso é um dado interessante porque, assim, a gente, porra, tem coisa de relacionamento para tudo quanto é lado, mas não são todas as pessoas que têm carro. E, na verdade, a maioria das pessoas ou andam de transporte coletivo ou andam a pé. Quer dizer, é uma priorização... Transporte individual. De transporte individual. Mas eu acho engraçado até esse negócio que você falou antes do carro, que é isso. Na verdade, quanto... Ah, vamos construir mais uma faixa de circulação de veículos, né? Na verdade, realmente é isso. Você só está deixando o trânsito mais confortável que incentiva mais pessoas a terem carro. É o pior, né? E até ele fala um exemplo engraçado no livro que é de São Francisco. Tinha uma avenida super importante e teve um terremoto e ficou sem... Não tinha como nenhum carro circular. E todo mundo entrou em desespero, né? Como a gente vai fazer? É uma via tão importante. Vai morrer o centro da cidade. Sem carro! Sem carro. Não tem como passar por ali. Como é que a gente vai resolver? E começar... Se agilizaram para começar a obra logo. Mas era um processo... Demorado. Demorado. E três meses a situação já tinha se resolvido sozinha. As pessoas já tinham começado a pegar outros caminhos. A cidade não tinha morrido. Estava tudo funcionando. Até eles desistiram de ter a avenida novamente, assim. E é uma coisa que algumas cidades depois passaram a fazer, né? Tem em Seul, né? Na Coreia do Sul, que também... Ela tinha um grande viaduto. De repente, um dia, o prefeito chega lá e fala... Pô, acho que tinha um rio aqui. Vamos escavar. Vamos revitalizar o rio. E fazem um rio com um parque, assim, sabe? O trânsito, ele se resolve sozinho. As pessoas pegam outras rotas ou passam a adotar outros sistemas de transporte. E fazendo o gancho com isso, nessa questão dos carros, porque é o seguinte. Será que, de alguma maneira... Esse é um questionamento que ele faz. Será que se a gente melhorar a qualidade das calçadas, a qualidade das ciclovias, a caminhabilidade dos espaços, será que isso também não vai atrair mais pessoas? Será que também a gente não tem uma deficiência na qualidade dos espaços públicos para favorecer com o que as pessoas usem? E faz muito sentido, porque se a gente tem calçadas melhores ou calçadões, ruas exclusivas para pedestres, provavelmente as pessoas vão utilizar mais, né? Que é a mesma lógica no carro, mas é onde está o melhor deslocamento também. Então, isso é muito interessante. E no livro, ele vai trazendo vários exemplos disso, de como também aplicar esse tipo de coisa, né? O que é garantir segurança? O que é garantir qualidade de passeio, né? Enfim. É, as pessoas... Depois ele coloca alguns pontos, né? O que as pessoas precisam. Elas precisam ter proteção, né? No espaço público. São vários pontos que ele... É, poucos obstáculos, uma iluminação de qualidade, que vão ajudando as pessoas, incentiva as pessoas a quererem usar os espaços, né? Outro exemplo que ele vai dando também no livro, por exemplo, o jeito que a gente às vezes trabalha para melhorar a questão de circulação de bicicletas, a gente está fazendo aqui no Brasil, acho que já é um passo importante de pintar ciclofaixas, etc. Mas ele trabalha também com o seguinte, que é preciso que haja uma separação mais clara entre os diferentes modais. Porque ele trata assim, tem muitas urbanistas que pensam que misturar os usos, então deixar o carro, a bicicleta, o pedestre, meio que junto, as pessoas vão ter uma certa consciência e andar devagar e tal, e que isso vai evitar conflitos. E ele quebra um pouco essa lógica. Você pensa que você está tratando sempre com pessoas super saudáveis. E na verdade, num calçadão, você quer ter crianças, você quer ter idosos, você quer que idosos possam andar de bicicleta, assim como crianças, e se elas tiverem que estar sempre compartilhando espaço com carros, cara, isso é altamente perigoso, então não é uma cidade segura. Quer dizer, você só está... Legal que você está dando uma faixa para a bicicleta, mas você só está dizendo que, assim, pessoas jovens com reflexos altamente apurados que podem andar nessas faixas. Então um exemplo que ele dá simples, assim, vamos supor, você tem a calçada, exclusiva para pedestres, você tem uma ciclofaixa, exclusivo para ciclistas, e aí você pode ter, tipo, um meio fio, alguma coisa, e daí uma faixa de estacionamento, então onde os carros param, e aí você tem as vias de rolamento, né, para os carros circularem. Quer dizer... O próprio carro dá um resguardo, né, nessa ciclovia. E na calçada, no fim das contas também, protege essa parte mais frágil do processo. E aí, assim, você vai trazendo todas essas novas jeitos de moldar os espaços urbanos, e ele traz os exemplos, como ele é de Copenhague, que hoje, atualmente, em Copenhague, 37% é de bicicleta, 4% é pé, 31% é de carro e 28% de transporte coletivo. Ou seja, transporte coletivo, carro e bicicleta, eles estão, sabe, basicamente... Meio igual, né? Muito parecidos. E aí, a projeção que Copenhague está fazendo é de chegar a 50%, que seja 50% as pessoas indo de bicicleta. A gente está citando várias vezes Copenhague, porque além dele ter trabalhado lá também, Copenhague lançou um plano para se tornar a cidade mais habitável do mundo. É, eles têm uma cartilha lá, que eles, acho que em 2009, eles lançaram. Eu não sei bem em quanto tempo que eles têm. É, e só um dado também, porque assim, ah, Copenhague na Europa deve ser uma mini cidade, né, que deve ser super fácil aplicar tudo lá. Na verdade, Copenhague é uma cidade de quase, tipo, 2 milhões de habitantes, assim. 1 milhão e 900 contando a região metropolitana. Então, assim, não é um... Não é São Paulo e Rio de Janeiro, mas... É grande. Mas é uma cidade média grande, entendeu? Assim como Melbourne, que é uma cidade que ele também sempre traz como exemplo, pô, é uma cidade de 4 milhões de habitantes. Então, quer dizer, é legal entender que essas atitudes podem ser aplicadas em diferentes tipos e diferentes escalas também. E uma outra questão que ele traz a respeito do caminhar, que ele não é, assim, o caminhar não é simplesmente sair de um ponto e chegar ao outro. É. Que isso tem a ver também com as pessoas entrarem em contato com outras pessoas, as pessoas entrarem em contato com lojas, com café, o prazer de estar ao ar livre, de ter novas experiências, surpresa, o encontro. Você pode fazer experiência. O caminho que você faz sempre, pelo trabalho de carro, faça a pé um dia, pelo menos um trecho, pra você ver quanta coisa diferente você repara, né? No caminho, com certeza. É outro caminho, na verdade, é outra percepção. Tem coisa que você vai falar, porra, eu passo por aqui todos os dias e não vi isso. Inclusive, essa boa caminhabilidade, ela influencia na economia da cidade, porque você cria vida na via pública. Então, você tá criando mais interações com o comércio. A quantidade desse tipo de café ao ar livre que aumenta nas cidades que ele tem trabalhado, assim, ele fala muito de Melbourne nesse caso, é impressionante, assim, sabe? Com as mesinhas pra fora, porque as pessoas, de repente, falam, ah, tem vida lá fora, eu quero sentar aqui e olhar. Tem vida? Olha só, outras pessoas. Criam tipo um zoológico. É, mas a gente já tava falando de hábitos, né? Não, mas, cara, isso faz total sentido, porque você não sai com o carro, tipo, vou sair por aí, esperar que o mundo me surpreenda num café. Evidente que, de repente, você vê um café novo, dá a volta na quadra, e aí para, mas o caminhar te permite isso, né? Te permite a surpresa, né? A velocidade que você circula com o veículo não te permite. Existem três tipos de atividades de caminhar, né? A primeira, que seria o caminhar que é estritamente necessário, então as pessoas têm que sair de casa pra trabalhar, pra ir pra escola, pra ir pegar um ônibus, pra comprar e ir no mercado. Ou seja, essas atividades as pessoas vão fazer de qualquer jeito. Independente se a calçada é boa, se tem iluminação, se tem qualidade no espaço público, tipo, elas são obrigadas a fazer. Que é o que talvez a gente passe em muitas cidades do Brasil, tipo, cara, a gente não tá refletindo sobre a qualidade do espaço, a gente tem que ir até lá. Vai do ponto A ao ponto B e resolver o que você tem que fazer. Que isso não necessariamente traz vida pra cidade, porque pessoas só circulando, não. Mas que as pessoas precisam permanecer, as pessoas precisam parar nas vitrines, as pessoas precisam parar pra tomar café. E é isso que vai dando vida e conforto pras pessoas. Uma outra atividade que é atividades opcionais. Ou seja, quer caminhar num calçadão, quer apreciar a cidade, quer sentar num banco. Que isso são atividades que tem a ver com a qualidade do espaço público. E a terceira, que são o caminhar de atividades sociais. Que é o encontro casual, o bate-papo, o cumprimento rápido, né? A pergunta sobre o tempo, como é que será que chove? Enfim. Mas é um pouco trazer essa espontaneidade, assim. A imprevisibilidade de poder encontrar pessoas, né? Papo de elevador. Papo de elevador, exatamente. Que todos adoramos. É interessante pensar nesses três modelos, porque é isso que vai... Quer dizer, se a gente tá preocupado simplesmente em que as pessoas, tipo, andem por si só, cara, elas vão andar. Quer dizer, se a gente não se preocupa, as pessoas vão ter que andar porque elas não têm carro, porque elas não conseguem pegar ônibus e tal. Mas se a gente quer que elas tenham prazer, que elas usem a cidade, que elas tragam vida, que elas tenham benefício também de saúde, etc., a gente precisa criar mecanismos de melhoria das calçadas, dos espaços públicos. Bom, pra mim, esse livro é espetacular. Revolucionário. Revolucionário em vários sentidos. Mudou minha vida. Foi um livro que eu tive um prazer enorme em ler. Li duas vezes. Mentira. Mas o que eu achei mais fantástico é a questão das análises biológicas, fisiológicas e psicológicas do ser humano que ele traz. Que isso eu acho fodido, assim. Que isso, pra mim, foi, tipo, caramba, que sensacional que o cara pode fazer esse tudo e pensou nisso. Foi e analisou nisso, né? Aprendeu com a mulher dele, né? Foi com a mulher dele, exatamente. Até um detalhe, assim, ele, né, a gente pensa aqui que o ser humano evoluiu, né, passou por seleções naturais e foi evoluindo. Então, é meio que as teorias de Charles Darwin, né? Se você é um cara que não acredita muito na teoria da evolução, talvez não faça muito sentido pra você. Mas, assim, questões que eu acho que são interessantes. Mas o ser humano tem essa questão, os olhos estão na frente, a gente... Ah, é? Sério? Deixa eu contar, deixa eu contar, tem esse negócio, os olhos estão na frente, certo? Deixa eu contar como é que é o ser humano. Tá, são dois olhos na frente. Perfeito. Duas orelhas dos lados. Voltadas levemente para ouvir melhor o que está à frente. Tem algumas pessoas que são voltadas drasticamente para ouvir o que está à frente. É uma adaptação. É uma adaptação. Esse é a afeição de um ser humano. Ok. Mas o que que isso significa? Que a gente, por evolução, um ser é voltado para olhar para frente com mobilidade também para a questão lateral. Tá. Então, virando o pescoço, virando o olho e tal. Pra baixo um pouco, pra cima menos. Certo. Daqui a pouco a gente vai cantar a musiquinha. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Ou seja, a gente nunca, a gente não tem capacidade de saber o que vem por trás. Então, assim, são essas questões que vão determinando. Eu vou citando aqui, depois a gente vai trazendo exemplos. Outra questão. Que a gente sempre teve essa questão de caminhar. Então, a questão é, as nossas percepções, elas, e a gente interpreta o lugar onde a gente está a mais ou menos 5 km por hora. Isso. Essa é a velocidade que a gente consegue entender e observar e analisar. A não ser que você seja o Bolt. A não ser que você seja o Bolt. Consegue ver as coisas um pouco mais... Consegue analisar até a gatinha no geão. Mas, é... E evidente que a gente consegue correndo, numa velocidade de 10, 12 km por hora, também. E de bicicleta, que chega até 15, 20, também. Dependendo da qualidade do piso, se a gente... Mas a gente contém essa capacidade. A 60 km por hora num carro, nós não fomos desenvolvidos pra essa percepção. Por isso que as cidades precisam ser maiores, chamar mais atenção e ter uma escala maior. Inclusive, tinha gente falando, na época que os carros estavam desenvolvendo, que quando o carro atingisse 60 km por hora, se uma pessoa estivesse dentro, ela ia desintegrar. É mesmo? Essa era o medo da época? É. As pessoas brincando a 55, 51. É, não. Brincosíssimo, não. 60 km por hora. O cara estava de capacete, tudo. A visão, que é o nosso sentido mais aguçado, é a gente só consegue identificar um ser humano 300 a 500 metros de distância. Alguns mais, outros menos, né? Alguns mais, outros menos. Alguns pós-cirurgia, outros... Né, Gabriel? É. Antes da cirurgia, eu conseguia reconhecer um ser humano a uns 20 cm. Oi, você é um ser humano? É, a 2, 3 metros, eu não sabia se ele tinha olhos na frente ou olhos atrás. Mas, assim, então, normalmente, de 300 a 500 metros, a gente identifica um ser humano. A 100 metros, a gente consegue entender alguns movimentos e linguagens corporais. A 50, a 70 metros, a gente identifica o gênero, a idade, a cor do cabelo. E de 20 a 25 metros, a gente começa a entender as expressões faciais. Isso tudo tá no livro? Isso tudo tá no livro. Caraca, cê. Apesar que eu acho que essas coisas me estranham, porque 100 metros, você consegue identificar o gênero da pessoa, geralmente. Final da quadra, pensa. Pela roupa. Põe todo mundo pelo lado. Não, pelo pelo lado dá pra entender. Nessa questão da visão, ela é interessante, porque ele traz o exemplo que as praças, normalmente, nas antigas cidades, elas dificilmente tinham mais de 100 metros, que é uma distância em que as pessoas conseguem se identificar com o ser humano. Então, que tem uma questão a ver com a questão de segurança, né? Numa questão meio antiga, nossa. De caçada, de proteção. Isso. Então, é legal, assim, você pensar que, pô, talvez uma praça com mais de 100, 105 ou 200 metros, ela começa a perder um pouco do sentido, entendeu? Existe. Chama parque. Chama parque. Mas daí não chama praça. E as pessoas ficam com medo, daí. Não, mas daí também tem a ver com os microambientes que você cria, né? Pra você criar essa escala humana. Na questão da audição, de 50 a 70 metros, a gente consegue ouvir gritos, pedidos de socorro. A 35 metros, a gente ouve comunicações simples. De 20 a 25, mensagens curtas. A 7 metros, a gente consegue estabelecer uma conversa, etc. Ah, isso antes do podcast, que a gente fala aqui pra milhões de pessoas no Brasil inteiro. A quilômetros e quilômetros. A mais ou menos 3,70 metros é uma distância formal. Então, pensa o artista de rua que tá se apresentando ali. Mais ou menos um rádio de 3,70 metros é o que você se distancia. É verdade. Então, assim, beleza. Eu não faço parte da peça e ele também não pode me atacar, entendeu? Tipo, essa é a distância segura. 3,70. 3,60 é perigo. Já é perigoso. Já é amarelo. De 1,20 a 3,70 passa a ser uma distância social. Todas as conversas sociais e tal. De 45 centímetros a 1,20... Aí já é muito íntimo. É amigos, familiares. Menos de 45, aí, bicho... É só intimidade mesmo. Aí cai de boca. Sabe aquela pessoa que vai falando e vai chegando perto de você e você vai fugindo? Você vai invadindo a sua bolha. Invadindo a bolha. Não, mas a bolha é outro episódio. Outro episódio. Episódio de bolhas. Bom, o... Outra... Assim, o que que eu... Tá, tudo bem. Tô aparecendo que são muitos dados e, tipo, não faz sentido nada que eu tô falando. Tá aparecendo, tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Corta o microfone do caso do plano. Cortar. Isso vai dando dicas depois, tá? Pra gente, por exemplo... É... Uma pessoa, pra ouvir as coisas que estão acontecendo na rua, um prédio até, vamos supor, até o quarto, quinto andar, as pessoas conseguem participar da atividade da rua. Elas conseguem identificar as pessoas. Elas conseguem ouvir o que tá acontecendo. Ou seja, essa pessoa mesmo no quinto andar, ela participa da vida da cidade. Uma pessoa no décimo quinto andar, ela perde completamente a relação com a cidade. É... Isso é biológico, entendeu? Tem a ver com a capacidade de audição, com a capacidade de visão. É... Como a gente cria os espaços pras pessoas, por exemplo, numa praça, as pessoas têm uma tendência a... Elas precisam ter as costas protegidas. Por que elas sentam na periferia primeiro? Porque as pessoas querem ter primeiro. A gente não tem olho atrás. Então a gente precisa... Lembra daquela primeira, né? Primeira explicação que você fez. Primeira explicação do ser humano. Ainda bem que eu prestei atenção. É. Eu anotei aqui. Então, na praça, as pessoas precisam ter as costas protegidas, entendeu? E aí elas olham pras coisas. Se você põe ela num lugar no centro, ela se sente completamente... insegura. É tipo um negócio meio born, assim, né? Como é que é? O Jason born. O cara chega e sabe onde são todas as saídas, assim. O ser humano tem um pouco disso. Tem, né? O negócio de conseguir se proteger, realmente. O negócio de conseguir se proteger. Chega numa praça, eu quero saber, delimitar no meu cérebro aqui, qual que é a praça. Onde que tá? Se eu tô andando na rua, eu tô observando exatamente todo mundo que tá ao meu redor. Apesar de não ter olho nas costas, eu fico olhando... Não, mas assim... Isso é muito interessante, porque isso é uma coisa que acontece na maioria das cidades brasileiras, que as nossas praças, e essa que é a diferença das praças da Europa, porque normalmente as praças, a gente faz uma praça e os carros circulam em volta da praça. Ou seja, as pessoas não têm essa sensação de segurança. Qual que é a diferença da praça na Europa? A praça na Europa, ela é cercada de edifícios. Ou seja, as pessoas se sentem mais acolhidas e as pessoas conseguem inicialmente proteger as suas costas. Elas conseguem se encostar nos edifícios ou sentar nas escadarias dos edifícios. E aí elas têm essas costas protegidas. Se você tem uma praça onde os carros circulam em volta de tudo... Você não tem um espaço fechado, você não tem um espaço bem delimitado... Ou seja, você perde a sensação de segurança. Será que isso vai ser atrativo para as pessoas? Evidente que não. Só que isso é uma percepção totalmente biológica e instintiva, que a gente precisou estudar para identificar isso, que o Guel precisou estudar, não eu. Depois ele fala de alguns recursos que você faz, fazer uso da topografia, para criar barreiras, como você dispõe mesmo o desenho do negócio, tudo isso vai estar diretamente relacionado com essa relação de conforto e de segurança. É, porque assim, você pensa, vamos pôr os bancos da praça. Você põe de uma maneira, vamos colocar bancos aleatórios, cara... Não vai ser legal. Não vai ser legal. Quer dizer, tem que ter uma lógica nisso. Quer dizer, será que as pessoas querem sentar na praça para ver as outras pessoas? Ou para ver uma paisagem? Para ver uma vista? Então, assim, e é nesse momento que elas vão se sentir confortáveis e seguras de sentar no banco, para olhar e apreciar. Esse negócio do banco é engraçado, porque quando ele fala dessa questão dos edifícios arquitetônicos e dessa formalidade toda, e quando ele fala da maquete eletrônica, sempre na maquete eletrônica, no térreo, ele está entupido de gente e tal, e quando vai na realidade, por várias razões, o espaço ali está morto. Mas tem um banquinho. Vazio. Vazio. Mas está lá no banquinho. Quer dizer, a intenção existia, né? É, só que por si só não vale de nada, né? É, mas fica ali o retrato da intenção... Falida. Falida. Outra questão que ele traz também nessa interpretação do ser humano, a gente tem uma altura, né? Ser humano. Algumas mais, outras menos. Menos também. Mas qual que é o importante? É aquilo que está ao nível dos olhos. Dos olhos de quem? Meu ou do... Do ser humano, tá? Não mais que dois metros e meio. Nossa, quem é teu ser humano? Não, tipo, entre um metro e quarenta e sei lá, um metro e vinte e um metro e... Enfim, foda-se. É a altura do térreo. Ou seja, essa é uma preocupação que tem que ser muito constante. Porque a gente, na verdade, a gente também tem uma angulação de visão, né? Tem. A gente não só enxerga aqui. A gente tem uma angulação de visão. Então a gente consegue observar. Por isso que o Cazu falou dessa questão do nível do térreo. É onde a gente tem ângulo pra enxergar. Seja até do chão, até esse nível. Isso, porque a gente tem facilidade pra olhar pra baixo, pra cima um pouco menos e pras laterais. Então, mas a nossa amplitude é essa, assim. E olhar pra cima não é uma coisa fácil. Porque os nossos predadores, conforme a evolução, não vinham de cima. Ou seja... Não tinha uma ráguia gigante. Não tinha ráguia. Não, não. Que a gente precisa ter uma preocupação muito grande com como os térreos dos edifícios devem ser. Que é essa transição entre o espaço privado e o espaço público. Essa conexão, ela precisa ser muito atrativa. Então, ele vai dando vários exemplos de como as pessoas caminhando em determinadas velocidades. É preciso ter coisas diferentes e vitrines diferentes. É, a variação da paisagem é muito importante, né? Porque se você pensa sentando numa rua enorme com um monte de casinha igual, assim. É um inferno. Ou um grande paredão de um mercado, de um shopping, de um estacionamento. É altamente monótono. Sem conexão nenhuma, né? Com o espaço público. Então, depois ele vai dando alguns critérios que ele também vai usando pra, assim, pô... Todos esses atrativos vão deixando a cidade mais interessante. Então, por exemplo, na hora de projetar o térreo, a cada 100 metros, por exemplo, se ela tiver de 15 a 20 portas, né? Ou lojinhas, ou casas, coisas diferentes. Ele é um térreo muito ativo, né? Se ele tem 10 a 14, ele é convidativo. Se ele tem de 6 a 10, ele é misto. Se ele tem 2 a 5 portas em 100 metros, ele é altamente monótono. Assim como ele pode não ter nenhuma. Quer dizer, então, são esses espaços do térreo que a gente precisa ter muito cuidado. Além de ser importante, não existem barreiras físicas, né? Você ter, por exemplo, um comércio, mas você tem que subir uma escadaria pra acessar. Não tem nenhuma... Não tem nenhum convite ao pedestre, assim. Piano nobre, ele não tá com nada. Não tá com nada. E se ele for acima de 1,20, então? Não, assim, eu acho que até pode. Mas desde que uma maneira que isso seja acessível. É, mais natural, assim. Aquelas casinhas do Brooklyn, sabe? Tem uma escadinha que sobe, as casinhas são todas iguais. Mas aquilo é cheio de vida porque as pessoas sentam nas escadinhas. As crianças brincam na calçada. Tem floreiras, tem jardins, tem coisas diferentes acontecendo. E é isso que é importante, é ter diversidade nos térreos. Além disso, tem, eu não vou passar aqui todos os pontos, mas ele levanta alguns pontos pra que o caminho, esse caminhar, essa circulação das pessoas na cidade e espaços de permanência atendam algumas questões que propiciam isso acontecer, né? Seja tempos em tempos pra propiciar abrigo contra as intempéries, né? Que nem a gente voltar ao exemplo da praça. Não adianta pôr um banco no sol, ou no meio da chuva, só sempre. Mas que tenha uma sombra e que, de repente, a área tenha uma área coberta também, que você possa esperar que o calçamento seja adequado pra circulação. São pontos que parecem meio óbvios, assim, mas é o que pode definir se as pessoas estão usando espaço ou não. E às vezes quando o cara tá na prancheta ali, não tá pensando muito nisso, né? Tá vendo a planta dele de cima como se fosse um avião e onde fica mais bacaninha colocar É, até ele fala isso muito de arquiteto, daí às vezes ele vai falar, ah, mas o paisagista, né? O paisagista, tudo bem, assim, sabe? Deveria estar nessa escala, talvez. Às vezes também tá mais preocupado ali com a forminha do caminho do que realmente como é que vai ser o comportamento das pessoas naquele espaço. A percepção das pessoas naquele espaço, que é isso que o Cazu tava falando. Na verdade, ele fala muito que o ser humano é bem previsível. Aham, isso, exatamente. É previsível. Os dados estão aí, é previsível. Não precisa adivinhar como é que as pessoas vão se comportar. Se tiver espaço pra se encontrar, se tiver adequado, se as pessoas se sentirem seguras, nós vamos lá. É previsível. Mas que falta a gente talvez interpretar e olhar com o olhar humano e entender que a gente tá fazendo espaço e cidades para pessoas. No final do livro, ele vai dando princípios do planejamento, tá? Então, um resumo legal. Se você ouviu todos os podcasts agora, não precisava ter ouvido. Só ouvir o resumo. Só ouvir o resumo. Assim como eu leio o livro, cheguei no fim e tinha esse resumo. Mas ele diz o seguinte, princípios do planejamento. Princípio 1. Distribuir as funções da cidade para reduzir as distâncias a serem percorridas. Ou seja, que as pessoas possam fazer caminhos a pé. E que 500 metros, até 1 quilômetro, as pessoas caminham. Então, é preciso as funções estarem próximas. É, isso também volta de novo no que a Janice Jacobs falava, né? Sobre a... Exatamente sobre a diversificação de uso em vários pontos da cidade. Porque as pessoas não precisam fazer essas grandes distâncias pra atender o que elas precisem. Exatamente. Que tem tudo a ver com o ponto 2, que ele fala que é misturar as funções, versatilidade, diversidade, riqueza de experiência. O 3. Projeto do espaço urbano e tornar convidativo para pedaços de ciclistas, né? Evidente que a gente sabe. Só que tem que entender como fazer isso ser atrativo. Não é só fazer ciclovia, não é só abrir calçadão. Abrir espaços para transição entre a cidade e os edifícios. Que é essa questão do térreo que a gente falou. Reforçar o convite de permanência nos espaços públicos ao ar livre. Então, é. Ter um banco, é isso que a Renata falou. Se é uma região que é super ensolarada, a gente precisa pensar sobre as sombras. Nas pessoas, ou proteção da chuva, ou, enfim, questões de ventos. Entre outras questões, dependendo do lugar. E aí vai além. Não é só o espaço público em si. É propiciar aos espaços privados, por exemplo, comércio, que elas possam ter essa integração protegida com o espaço público também. Que são os cafés que ele fala bastante. E aí, outra questão que ele diz, ele cria esses 12 critérios de qualidade. Que você citou um pouco já, né? E que a gente precisa... Esses conceitos de qualidade, que é a cidade ao nível dos olhos. Que isso que é um conceito muito interessante. Um exemplo muito claro que ele dá é Veneza. Em que as ruas são nas dimensões das pessoas. Em que as casas são nas dimensões das pessoas. Em que as praças também... Cara, enfim. Veneza é um puto exemplo de como poderiam ser parte das nossas cidades. Não que elas precisam ser inteiras assim, mas parte das nossas cidades. Porque lá não entra carro nenhum. Talvez por um extremo do modernismo, se for muito simetria, reto, coisas... Racionalizar, né? Isso. E esqueceu que também é preciso espontaneidade, surpresa. Que Veneza é isso. Você tá numa rua que tem um metro. Passa um. Tem que esperar outro cara vir. Daí daqui a pouco você, porra, abre um... Tem uma grande praça pública, assim. Um espaço, uma folga, na verdade. Porra, aí você fala... Caramba, você se sente surpreendido mesmo, né? Até uma coisa que ele comenta, que é falar dessa questão da gentrificação, né? Tem muita gente que às vezes é contra você promover melhorias na cidade, com essa preocupação de expulsão da população, talvez mais carente, né? Mas é engraçado falar isso, porque todo mundo merece uma cidade boa, né? Todo mundo merece uma cidade de qualidade e acesso. Então são outras políticas associadas a isso que tem que ser garantida e ser feitas, né? Na questão da habitação, você garantir que tenha uso misto de habitação social em todas as zonas da cidade, né? Pra garantir que a população não seja expulsa. Não quer dizer, ah, vamos deixar lá a cidade na merda pra não ter valorização imobiliária. Não faz sentido algum. O livro é super interessante, eu acho que vale a pena a leitura. Também, assim como vale a pena a leitura do Jane Jacobs e tal, Morte e Vida das Grandes Cidades. Mas esse livro é super didático, é super interessante. E é mais fácil de ler, na verdade. Mais fácil. Bem fácil de ler. Por mais que a gente, como arquitetos, muitas vezes a gente acaba se afastando do urbanismo ou de um desenho urbano, de como está sendo o desenvolvimento do urbanismo, como os urbanistas estão pensando. E eu acho que esse livro, ele traz de novo essa questão de, mesmo sendo um arquiteto, que não está sempre atualizado sobre como o urbanismo está se desenvolvendo, a gente precisa estar atento, porque tem reflexos direto em como a gente projeta os edifícios. Então, se eu sei sobre essas questões biológicas, fisiológicas, e de que o terra precisa ter uma vida, cara, é evidente que eu também preciso propor isso no meu edifício, porque afinal é isso que compõe a cidade. Eu já lembrei agora que você está falando disso, foi muito do que a gente discutiu no podcast de Gentilezas Urbanas. Também, tudo bem. Essa relação com a cidade, né? E outra questão é que ele normalmente trata de cidades, de países de primeiro mundo. Mas ele também tem um capítulo no livro que ele trata de cidades de países emergentes. Então, ele trata de Bogotá, fala de Curitiba, Dakar. Evidente que são outras realidades que precisam, talvez, sofrer algumas modificações. Porque a gente aqui trabalha com outros tipos de problema. Não é só uma questão de qualidade de espaço público. Tem a ver com a questão de segurança, tem a ver com como a gente precisa murar as casas, botar grade, botar cerca, enfim, desigualdades, mil. Mas também a gente não precisa simplesmente abdicar de uma qualidade de espaço público. Porque isso também vai ter um retorno na questão de segurança, na questão de saúde das pessoas, etc. A gente pode andar junto e caminhar para uma cidade melhor e uma cidade para as pessoas. Que bonito. Muito obrigado. Ted Talks. Eu me interesso bastante por planejamento urbano. Então, talvez seja diferente de uma pessoa que, a priori, não tem esse interesse tanto mais para a arquitetura. Puxada de orelha aqui. Foi mal, desculpa. Não, não foi por isso. Mas você fala assim, às vezes não está tão... Eu me julgo uma pessoa que me interessa bastante e leio bastante a respeito. E mesmo assim, acho que acrescenta muito. E eu acho que o dom de te exibir o óbvio, porque depois que você lê... Nossa, é. Sabe? E você lê e fala assim, não, realmente é óbvio. Claro. Nossa, que livro idiota, né? Realmente, coisas que eu já sei. Só que não, assim, sabe? Eu acho esse talento de te mostrar assim, realmente precisa ter um banquinho para a pessoa sentar na sombra. Claro, sabe? Tipo, esse tapinha que ele te dá na cara, assim, falar dessa questão formalista, dessa preocupação formalista, que eu sinto que eu carrego até hoje. Não, o modernismo está enraizado, né, gente? Porque os nossos professores são assim. É uma forma, assim, de fazer pensar. Mas também, quem não quiser ler o livro, tem uma porrada de palestra dele no YouTube. Tem mesmo. Uma porrada mesmo, tem várias, tem mais antigas, mais recentes, tem já sobre outro livro novo que ele escreveu em parceria com o sócio dele. Tem um monte de coisa. Então, eu queria aproveitar para agradecer para o Abraão Valinhos, que mandou um e-mail de incentivo muito bacana para a gente. Obrigada. Ele escreveu aqui no e-mail, é uma mídia ingrata. É, é uma mídia um pouco ingrata, mas a gente gosta. Muito, mas a gente agradece o reconhecimento. Além disso, a gente quer agradecer o pessoal que está seguindo a gente no Instagram. O Tiago Souza, o Renato Souza, que comentaram lá nas nossas fotos. e a Jana Leite, que também comentou numa outra foto nossa. E continue mandando e-mails para o arquipapo.gmail.com. É, continue seguindo o Arquipapo no Facebook e no Insta. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Beijo. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.